É o Macron que quer entrar, mas o Macron já é uma figura meio desgastada, né gente? O Macron já é uma figura meio desgastada, né? Eu acho, gente, que essas figuras aí, né? Eu acho, gente, eu penso assim. Se a Europa não mudar de rumo, se ela não mudar de rumo, ela some. Ela está numa situação bastante difícil. A Alemanha está numa situação complicada. A França vai ficar cada vez mais complicada agora, porque ela está sendo expulsa da África. Eu não sei não o que vai acontecer. Vou mostrar uma coisa pra você. Olha o que está acontecendo no Mali. Olha aí, ó. Por exigência da junta militar, as Nações Unidas estão a retirar do Mali quase 13 mil soldados. Quase 13 mil soldados. Então, está havendo uma mudança geopolítica no mundo. O Brasil nos tocou ainda, né? É, a Ucrânia está atacando várias cidades. A Ucrânia está atacando várias cidades. Eu acho que isso muda, gente. Eu acho que as coisas... Isso não vai mudar, né? Não vai mudar. Não vai mudar. São ataques que vão produzir aí os seus danos, etc. Mas não acho que isso impacte o painel geral das coisas. A gente tem que olhar o panorama geral, né? O que é o panorama geral? A Europa está na situação que ela está, né? Vocês têm que aprender a olhar, gente, a big picture, o panorama geral. O panorama geral, mesmo que a Ucrânia é ataque, eles estão atacando aeroportos, vai atacando isso, atacando aquilo, não é isso que vai mudar, pessoal. Isso não vai mudar o rumo da guerra. Isso não altera o rumo da guerra.